Vivemos um tempo onde nós somos estimulados a procurar sempre facilidade. Nós procuramos isso através dos aplicativos, procuramos isso através de uma série de coisas. Vivemos um tempo que tudo aquilo que nos causa um certo desconforto, que exige mais de nós, não é visto com bons olhos. Mas existe essa relação correta e direta entre facilidade e ser o melhor? Abraão passou por uma prova dura. Nós encontramos isso no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 2, que diz assim, Agrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Deus estava exigindo de Abraão algo muito difícil. Não era fácil de forma alguma sacrificar o filho. E nós sabemos que Deus não requer sacrifício humano, era uma aprovação a Abraão. Mas Abraão entendeu que o fácil não era o melhor. E ele aceitou esse desafio, ele seguiu nessa prova. Ele preparou Isaac e levou. Mas Deus não quis o sacrifício do seu filho. Deus providenciou tudo. Porque Abraão entendeu que o melhor era fazer a vontade de Deus. Façamos assim, em nome de Jesus.